Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallamahet wa sallamahet wa sallimah wa sallamahmat assalamalaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhmu yamin Ali Ibrahim Abujan, imam central de mestite de centro At-Tadamun, centro de solidariedade ao mesmo tempo coordenador de educação islâmica no mesmo centro escolar Nós estamos aqui no canal que servem de Rádio Paz, na combina com um sulmano de Guiné-Bissau e fora de Guiné-Bissau, para que nós possamos ouvir o nosso canal para adiante. Nós possamos ouvir qualquer informação que nós possamos sair no canal, e também informações que estão ligadas ao mundo islâmico que vão sair no canal para que o mundo possa ouvir e olhar. Nós possamos ouvir o nosso canal e contribuir para o nosso canal e ter força para continuar a definir o mundo. Essa é a palavra que nós possamos transmitir no canal para todos os convidados e que nós possamos ouvir o nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.